Olá, boa tarde. Eu queria só fazer um resumo aqui desse exemplo que a gente fez aí nesses três vídeos. O terceiro eu devo postar ainda hoje aí. Deixa eu conferir de novo porque passei raiva gravando aqui. Não está gravando, beleza. A gente está estudando esse problema aqui, esse problema é o problema do poço infinito. O que significa esse problema do poço infinito? Isso a gente está querendo trabalhar o quê? A gente está querendo trabalhar uma partícula quântica que ela esteja confinada a ficar dentro de um certo espaço que a gente está chamando de zero a A. Ela está confinada a viver nessa região do espaço. Então o potencial é infinito para a região esquerda e ele é infinito para a região direita. Então antes de zero ele é infinito, depois de A ele é infinito, no meio que ele é zero. O que a gente quer solucionar é a equação de Trader, independente do tempo. Porque a gente está interessado em soluções estacionárias. O que a gente quer é encontrar soluções estacionárias. Por quê? Porque é dado que a gente encontre uma solução estacionária, eu já vou colocar esse n como índice aqui, a solução, se a solução estacionária é dada por esse camarada aqui, e nt por h cortado, a solução mais geral da equação de Trader, a solução mais geral da equação de Trader é dada por uma combinação linear desses psi, n, x e t. Certo? Então se a gente fizer uma combinação linear dessas soluções estacionárias, a gente tem a solução mais geral da equação de Trader. Então a gente solucionou a equação de Trader. Qual que é a equação de Trader? Eu vou escrevê-la aqui também, está certo? Ela me diz que a equação de Trader, independente do tempo, a gente já solucionou um vídeo aderiu, ela me fala que menos h cortado ao quadrado por 2m, d2 psi, dx2, mais v psi, é igual a e psi. Onde esse e é o alto valor relacionado à energia. E aqui a gente está diferenciando o psi minúsculo do psi maiúsculo com essa terminha. Bacana. A gente solucionou isso aqui, a gente viu que para o poço infinito, esse psi n de x, a parte espacial da solução da equação de Trader para o estado estacionário, isso aqui é raiz de 2 sobre a... Opa, não, a gente solucionou sim, a gente fez a normalização. É raiz de 2 sobre a, seno de kx. Onde esse k é igual a n pi sobre a, isso aqui vem da condição de contorno, por quê? Porque a função de onda tem que ser zero, ela tem que ser contínua nos contornos. Então, como ela tem que ser zero à esquerda de zero e zero à direita de a, ela tem que ser zero nesse ponto zero, ela tem que ser zero nesse ponto a. Então, a gente pediu isso aqui e quando a gente impõe a condição de contorno, a gente encontra essa condição para cá, a gente encontra isso aqui para a energia. Então, a energia é quantizada, então a gente tem status onde a energia é quantizada, certo? Para essas soluções aqui, a gente encontrou algumas coisas interessantes, que eu vou querer reescrever aqui, por isso que eu estou querendo fazer esse resumo e peço para vocês refazerem esse exemplo, tá certo? A gente encontrou algumas coisas interessantes. A primeira coisa é que a gente conseguiu nomear os tipos de estado. O estado de menor energia para o problema quântico do poço infinito é a energia com n igual a 1. Eu não posso ter qualquer valor de energia. O valor de energia é discretizado aqui, porque esse n pode valer 1, 2, 3 e assim por diante. Então, esse estado de menor energia a gente chama de estado fundamental e os estados com maior energia a gente vai chamando esses estados de estados excitados, tá certo? A gente chegou nessa conclusão, a gente falou que esses altos estados da energia ou essas soluções para a equação de Trey, independente do tempo, elas seguem o que a gente chama de condição de ortonormalidade, Então, esse psi n, psi n, dx, esse aqui é igual a um delta mn, onde esse delta aqui é o famoso delta de Kronecker. Deixa eu pegar meu caderninho. Esse delta é o famosíssimo delta de Kronecker. A gente falou de estados excitados. A gente falou da paridade dessa função. Então, se a gente pegar como referência o centro aqui do poço, que nesse exemplo que eu fiz era no A sobre 2, as funções de onda relacionadas a energias com N ímpares, essas funções de onda são pares com relação ao centro do poço e com N par as funções são ímpares com relação ao centro do poço. Tem um exercício no Griffiths que é para fazer um poço que ele começa de menos A sobre 2 e vai até A sobre 2. Então, vem que é a mesma coisa, só que ele está deslocado. Aí, essas soluções têm que ser trabalhadas em parte. Cada uma é a função par ou a função ímpar. Mas isso é uma propriedade interessante. A gente falou também o seguinte, que essas funções psi n formam o que a gente chama de conjunto completo para o meu espaço de funções. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer função f de x eu posso escrever como combinação linear dessas funções psi n. E aí fica bacana, porque se isso aqui é qualquer função, isso aqui vem no teorema de Dirichlet, se eu não me engano, tem no Griffiths aí, eu acho que é Dirichlet mesmo. Se isso aqui é qualquer função, isso aqui é uma dessas funções, psi de x e 0, que é a condição inicial para a minha função de onda. Esse psi de x e 0 pode ser escrito também como sendo uma combinação linear desses camaradas psi n aqui. E aí, como que eu encontro esse cn? Eu encontro esse cn fazendo o que a gente chama de truque de Fourier. Eu multiplico pela esquerda aqui por psi estrela m e uso a condição de ortogonalidade ou ortonormalidade. Então, esse cn, tanto faz eu chamar de n ou m, mas, enfim, isso aqui vai ser integral de 0 até a, de psi m asterisco, psi zão, x e 0, dx. Então, qual que é a estratégia aqui? Eu quis escrever isso assim, porque a estratégia aqui é o quê? A estratégia aqui é dada uma condição inicial, então, dada uma condição inicial, certo? A condição inicial tem que ser dada. Então, dada uma certa condição inicial, encontro o cn, encontro o coeficiente de cada autoestado, se encontrando o coeficiente de cada autoestado, a gente tem a solução geral. Por quê? Porque a solução geral, eu vou escrevê-la aqui, a solução geral é dada por isso aqui, a solução geral para o posto infinito, ele é dado por isso aqui, o psi de x e t, isso aqui é igual a uma soma n, de cn, onde cn são dados por esses camaradas aqui, tá certo? De cn, raiz de 2 sobre a, seno de npx sobre a, vezes, vou colocar aqui embaixo, vezes a exponencial de menos i, e nt por h cortado, onde cn é dado por esses camaradas aqui, são as energias de cada autoestado. bacana, por que que eu quis resumir isso? Porque aí fica bem resumidinho, fica bacana, e aí eu queria propor que talvez a gente tentar fazer, ou tentar pelo menos rascunhar, o exercício 2.5 do Griffiths, ou é 2.5 ou é 2.6, mas eu acho que é o 2.5 na versão que vocês têm aí. Então aqui, ficou bacana, vocês dão um pause aí, se quiser ter lido ali, eu acho que deu para pegar. Mas, qual que é o exercício? O exercício me vira e fala assim, eu acho que é o 2.5 no livro seus aí, 2.5. Deixa eu ver se está pegando ali. Essa canetinha já está meio brusca. A Eva está chorando. Ele fala assim, seja um psi inicial, psi de x de zero, que ele é um A, vezes psi 1, mais psi 2. Psi 1 e psi 2 são soluções do poço infinito, são soluções estacionárias para o poço infinito. Certo? São soluções da equação independente, da equação de direita independente do tempo, para o poço infinito. Certo? E ele pergunta algumas coisas. A primeira coisa que ele pergunta é o seguinte, normalize psi de x de zero, ou seja, encontre A. Sempre que falar normalizar, encontrar essas constantes, e ele chama de constante de normalização. Então, para normalizar, o que a gente faz? Normalize psi de x de zero. O que a gente faz? A condição de normalização a gente sabe. É integral de 0 a A, 0 a A porque eu estou tratando do poço infinito, se fosse um outro problema, esse limite de integração pode mudar. Aqui é de 0 a A porque a partícula só está. entre 0 e A, do módulo de psi de x de zero ao quadrado, dx, isso aqui tem que ser igual a 1. Certo? Então, como é que a gente faz isso aqui? O módulo de A ao quadrado já vai sair, porque isso aqui é constante, né? Isso aqui vai me dar o seguinte, vai me dar quatro integrais, né? Porque eu vou ter integral, eu vou fazer isso aqui, completo, para depois a gente adiantar. Eu vou ter essa integral, que seria esse sujeito multiplicado por ele, só que complexo, mais integral de 0 a A de psi 1 estrela, psi 2 dx, mais integral de 0 a A de psi 2 estrela, psi 1 dx, mais integral de 0 a A de psi 2 estrela, psi 2 dx. Certo? Bacana. Mas só que note o seguinte, quem que é esse camarada aqui? Esse camarada aqui é zero. Por que que é zero? Porque essas funções são ortonormais. Quem que é esse camarada aqui? Esse camarada aqui é zero. Porque essas funções são ortonormais. As funções são diferentes, é psi 1 e psi 2. É integral de psi 1, psi 2. Psi 1 estrela, psi 2. Esse camarada aqui é 1. Por quê? Porque essas funções são ortonormais. Então, a integral de psi 1 estrela, psi 1 é 1. E essa integral aqui também é 1. então a gente quando a gente vai pegando esse traquejo a gente acaba fazendo essas contas um pouco mais rápido, certo? então esse, se vocês seguirem aqui a conta, eu já vou deixar o resultado, isso aqui tem que ser igual a 1 então esse A, ele vai ter que ser quanto? ele vai ter que ser 1 sobre a raiz de 2, certo? eu vou deixar isso aqui pra vocês fazerem dê uma uma um pause aí, mas se vocês continuarem a conta aqui eu fico limitado por causa do espaço mas vocês vão mostrar que esse A tem que ser 1 sobre a raiz de 2 então a gente já tem o nosso estado normalizado nosso estado normalizado é esse camarada aqui 1 sobre a raiz de 2, psi 1, psi 2 bacana, qual que é a letra B do exercício? eu vou tentar correr aqui agora mas a letra B do exercício ela me fala o seguinte, encontre quem que é o estado psi de x e t e encontre quem que é o módulo quadrado de psi de x e t vocês lembram que pro estado estacionário se a gente tivesse só em 1 desse estado aqui ou só em psi 1 o módulo quadrado da função de onda não dependia do tempo, certo? inclusive isso é um dos motivos de a gente ter chamado esse camarada de estado estacionário e agora vamos ver o que vai acontecer aqui e aí as outras letras talvez eu passe um pouco mais rápido certo? e aí tem alguns truques eu fiz com algumas integrais das outras letras mas eu vou deixar pra vocês trabalharem nisso na letra B ele pede quem que é psi de x e t ora se a gente já tem o psi de x e zero o psi de x e t e isso é uma tática que pra essa disciplina dá muito certo basta a gente pegar cada outro estado da equação independente do tempo e plugar aquela exponencial na cabeça exponencial tendo energia, tá certo? então esse psi de x e t vai ser o que? vai ser 1 sobre a raiz de 2 psi 1 é a menos i é 1t por h cortado onde é 1 é esse camarada aqui com n igual a 1 mais 1 sobre a raiz de 2 psi 2 é a menos i é 2t por h cortado pronto, acabou então quando a gente quiser encontrar essas evoluções temporais dado que a gente tenha o estado estacionário pra vários exemplos dessa disciplina isso aqui dá certo isso aqui dá bastante certo não é uma marreta não é só pra vocês já irem pegando o traquejo e aí depois tá certo? então é isso aqui o psi de x e t depois ele pergunta quem que é o módulo quadrado de psi de x e t se eu estivesse só no estado estacionário se não tivesse esse psi 2 esse módulo de psi quadrado ia ser independente do tempo vamos ver o que vai acontecer aqui agora vamos ver o que vai acontecer aqui quanto tempo que deu? até aqui? vamos embora dá pra brincar um pouquinho mais ainda deixa eu ver se tá gravando vai que eu perco de novo estranho tô doido, credo não, tá gravando então quem que é esse módulo de psi de x e t ao quadrado vai ser aquele camarada que eu tinha escrito vezes ele próprio complexo então é isso aqui vezes isso esse aqui é o que? vai dar um meio porque tem 1 sobre a raiz de 2 multiplicando esses dois caras vai ser o módulo de psi 1 ao quadrado mais módulo de psi 2 ao quadrado esses dois sujeitos aqui não tem exponencial complexo multiplicando eles por quê? porque eu tenho esse complexo aqui então quando eu trocar o sinal de uma exponencial uma vai cancelar com a outra só que aí vai ter outros dois termos vai ter um termo que é assim psi 1 estrela psi 2 é a i e 1 menos e 2 t por h cortado mais psi 1 psi 2 estrela é a i a menos i e 1 menos e 2 t por h cortado certo? bacana ou h barra falando do jeito que vocês quiserem é show de bola só que olha só esse psi 1 e esse psi 2 para o exemplo que a gente está calculando esse psi 1 e esse psi 2 são reais é aquele seno de kx e tal então esse psi esse módulo de psi quadrado que é justamente esse objeto aqui esse aqui vai ser o quê? vai ser meio vezes módulo de psi 1 quadrado mais módulo de psi 2 quadrado mais psi 1 psi 2 certo? vou pegar esse camarada que evidência só que isso aqui é uma exponencial complexa vocês lembram daquela identidade de Euler? é a i teta é cosseno de teta mais i seno de teta se eu colocar um mais ou menos aqui na frente isso aqui fica mais ou menos certo? então bacana olha só aqui eu tenho um exponencial de mais íveis alguma coisa e aqui eu tenho um exponencial de menos íveis alguma coisa vocês vão notar que o termo em seno o termo que está multiplicando o i seno desse argumento aqui ele vai cancelar então o que eu vou ter aqui vai ser 2 vezes 2 cosseno de de E1 menos E2 t por H quadrado olha só que interessante enquanto quando a gente estava só no estado estacionário se o meu estado do meu sistema fosse só o estado estacionário o módulo quadrado de psi ou seja a probabilidade não ia depender do tempo agora não agora a probabilidade depende explicitamente do tempo então eu não estou mais em um estado estacionário tá certo? mas qual que é o estado do sistema? aí voltando lá no postulado 1 postulado L1 o estado do sistema é esse? psi 1 o estado do sistema é esse? não o estado do sistema é esse camarada aqui mas de maneira mais geral o estado do sistema vai ser psi de x e t esse é o estado do sistema eu sei afirmar que ele está em psi 1? não eu sei afirmar que ele está em psi 2? não isso vai depender de qual pergunta que a gente fizer se a gente quiser medir energia a gente pode obter tal e tal resultado e assim por diante o estado do sistema é esse camarada eu não sei afirmar e não é por ignorância minha de não saber as coisas o estado do sistema ele é completamente descrito por precisão aqui eu não consigo afirmar se ele é psi 1 ou se ele é psi 2 e não é por questão de ignorância clássica de a gente ter várias coisas acontecendo e a gente não sabe o que está acontecendo no ambiente inteiro o negócio é que eu estou tratando só de sistema isolado então não tem nada de ambiente também eu sei que o estado do sistema é esse se é psi 1 ou é psi 2 não me importa muito o que importa é que o estado do sistema é dado por esse camarada e aí o módulo quadrado de psi é esse sujeito e o que eu quero que vocês notem é que esse camarada ele depende explicitamente do tempo tem um termo aqui que ele depende do tempo certo? isso é importante para a gente bacana deixa eu ver aqui tem mais um minuto deixa eu tentar falar para vocês rapidinho que eu quero citar isso na letra C e na letra D e até na letra E o que pede são valores esperados então se você está pedindo valor esperado o que a gente está querendo calcular é média certo? e aí tem algumas tem alguns truquezinhos aí de integral que qualquer coisa eu vou mandar para vocês no whatsapp eu já fiz ali qualquer coisa eu mando a foto para vocês mas vocês vão tentando aí acho interessante se vocês fossem tentando na letra C o sujeito me vira e fala assim quem é média de x? como que a gente calcula esse camarada? sendo que a gente já tem o psi de x e t a gente já tem o psi de x e t certo? certo? isso é importante e mais importante ainda esse valor esperado de x aqui ele vai variar no tempo eu vou tentar fazer um negócio no computador ali para mandar para vocês num vídeo ainda esse valor esperado de x ele é o que? ele é integral de psi estrela x precisão dx de zero até a vocês tem que fazer essa integral essa integral tem tem que fazer por partes algumas horas ela tem um truquezinho de identidade trigonométrica mas dá para vocês fazerem tranquilo então para calcular o valor esperado de x é esse aqui na letra D ele pede para calcular o valor esperado de P como que calcula isso? em princípio você poderia calcular dessa forma aqui eu calculei também isso aqui dá muito mais conta dá três páginas de conta você coloca você pluga aqui no meio você vai ensanduichar e a palavra que a gente usa é essa mesmo você vai ensanduichar no meio de precisão estrela e psi você vai ensanduichar o operador momento você calcula essa integral só que isso aqui dá um tanto quanto de mais trabalho ou você pode lembrar que o valor esperado do momento é justamente m d dt do valor esperado de x certo? pode calcular dessas duas formas já que vocês já vão ter o valor esperado de x só derivar no tempo e pronto vocês já tem o valor esperado do momento o outro certo? na outra beleza? então aqui deu para pegar aí deu aí tranquilo deixa eu ver deve ter dado a letra E ele vai pedir o valor esperado da energia e aqui vale o comentário porque quando a gente está num estado estacionário o valor esperado da energia é fixo a variância é nula inclusive a variância é nula quando a gente está num estado que não é um estado estacionário que é esse tipo de estado que a gente está mexendo aqui o valor esperado da 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 energia é você já pode encontrar a variância a gente não está mais no estado de energia fixa na letra E o que ele pede é o valor esperado de H certo? aí tem alguns jeitos de calcular isso vocês podem calcular por exemplo vocês podem calcular assim esse valor esperado de H integral de 0 até A psi estrela vocês vão pegar aqui o operador hamiltoniano o operador hamiltoniano para esse problema aqui é só quando eu estou aqui dentro do poço então esse aqui vai ser menos H cortado quadrado por 2m D2 DX2 do meu precisão certo? DX ou vocês podem chegar e ao invés de fazer essa conta vocês podem tentar fazer esse tipo de conta aqui integral de 0 até A de peraí como é que eu fiz aqui gente? eu fiz tanta conta aqui vocês podem analisar que esse H se eu abrir esse sujeito aqui H vezes 1 sobre raiz de 2 psi 1 é a menos i é 1 T por H cortado mais psi 2 é a menos i é 2 T por H cortado certo? DX vocês podem substituir esse H por esse operador e esse operador aqui vai ser o H vai ser energia para esse problema porque o potencial aqui é nulo então só vai ter esse termo ou vocês poderiam utilizar o H que é aquele operadorzinho da derivada temporal ou vocês podem usar o H que é igual a i H cortado d dt vocês poderiam ter feito também ou até vocês poderiam perceber que esse H aplicado aqui nesse termo aqui a exponencial da energia a exponencial do tempo passa para fora dele porque aqui é uma derivada na posição e o que vai cair aqui vai ser justamente energia tá certo? porque a gente sabe lá quando a gente estuda a equação de Schroeder independente do tempo que é H vezes o pszinho sem perninha esse aqui é E vezes pszinho tá certo? quando eu estou no estado estacionário então se eu estiver no estado estacionário esse H aplicado em psz1 é igual a E E1 vezes psz1 e aí vocês vão fazendo assim tá certo? acho que agora pode ficar assim eu vou tentar fazer uma brincadeira aqui e mando para vocês beleza? um abraço se cuidem até mais